Eu abro a janela, você acende o céu, o gato toca o guiso, se for preciso a gente chama a banda, cobre de lírios o espaço da varanda, dá um brilho na pátina da areia, risca-se o poente com giz colorido, que faça sentido com a pele do mar. E se ao final da linha o rádio anunciar que tudo deu errado, a ideia faliu, a alegria dormiu, o projeto quedou-se malfadado, negou-se o teorema, falhou o sistema, perdeu-se a teoria, então abriremos por fim a nossa caixa onde se conservam bem guardados o sonho, o viludo e a fantasia. Laura Figueiredo, Ordem do Dia, Bom Dia com Poesia.